Ah! Corre, corre, corre! Eu tô vendo alguém ali dentro! Ah! Ah! Não é ela! Não é ninguém! Mas nada menos, nada menos que a Gwen! Oi, meu amor! Ah! Quem está por aqui? Meu sentido aranha está apetando! Opa! Ainda tem que ela me viu, ainda tem que ela me viu! Olá! Ai, amor, o que você tá fazendo aqui me espionando, hein? Amor, é que eu achei o seu traje muito bonito e ele está combinando com o seu cabelo e com os seus olhos! Ai, sério? Eu fiz make hoje! Ai, eu sabia, meu amor! Ai, seu bagaçado! Por que você tá me batendo, amor? Não, 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 galera! Ela não tá me batendo! Ai, socorro, 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 socorro! Ainda bem que ela não me alcança! Amor, vamos dar um passeio de barco? Ah! Barco? Você sabe que eu tenho medo do oceano, Spider-Man! Ah, mas não é o oceano, amor! É um riozinho só, saca só! Vem cá, ó! Que hoje a gente vai ter assim, ó! Como que eu posso dizer? Um clima bem... Amor! Meu Deus do céu, tá toda pirosquenta! Hein, é um clima todo apaixonado pra gente andar de barco aqui! O que você acha? Ai, que clima maravilhoso! É bem romântico! Até que eu posso gostar desse clima! Tá, meu amor! Mas você vai fazer o quê? Você vai me dar um beijo e nós vamos... Olha só, Homem-Aranha, eu queria conversar com você sobre aquele assunto, sabe? Ai, meu amor, não... Meu amor, mas é só um beijinho! Eu não quero ter filhos! Eu tô doida pra ter uns filhos porque eu acho que eu já estou na idade, sabe? Eu queria muito ter filhos pra gente começar a morar junto e ter a nossa própria vida como uma família! Galera, olha só a proposta que a Gwen Stacy tá fazendo pro Homem-Aranha do Peter Parker! Ela tá querendo ter alguns filhos com ele porque diz ela que já tá na hora, ela já tá louca pra ter filhos e etc. E ele parece que não tá querendo tanto assim! Mas eu fiquei sabendo pelo título do vídeo que hoje eles dois vão ter sim um filho! Então, ah, olha aquilo aí que tá rolando, dá um zoom! Ah, o que é isso? Que loucura, velho! Mas, pessoal, vai deixando seu joinha no vídeo se você tá curioso pra ver o filho do Homem-Aranha com a Gwen Stacy, como que ele vai ser e como que essa história toda vai se desenrolar! Beleza? Então, tamo junto e bora lá! Ai, eu estou toda torta! Ai, peraí, amor, peraí, peraí! Ah, volta lá, maluca, velho, doida, varrida! Pronto, amor, agora nós podemos fazer um mergulho no nosso barco! Ah! Ah! Meu mergulho, foi perfeito, amigo! Amigo? Amigo? Você quer ter um filho com o seu amigo? Eu sou seu amor, amor! Eu sei, desculpe, Aranha, porque você não quer ter filho comigo, então eu tô ficando bolada já! Ah, não, tô, 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 tá, tá, amor, eu vou pensar, só a gente... Cadê você? Ai, tá lá! Cadê? Ó, a gente pode ter um passeio romântico e eu posso pensar nessa questão de ter umas criancinhas! Ah, é verdade? Ah, sim, isso, meu amor, eu já vou pegar um barco pra gente aqui, pode ser? Uhul, pode sim, bota aí o barco pra gente! Tá, tomara que ele seja buba! Opa, olha só essa mãe! Nossa, um barco maravilhoso, super romântico, eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo! Ah, bati a cabeça na hélice! Peraí, deixa eu subir aqui, amor! Caramba, esse homem-arão, ele é perturbado! É, eu não vi nada ainda, filha! Amor, nós vamos te dar um beijo super romântico! Tá, peraí, deixa eu subir, deixa eu tentar primeiro, antes que eu caia! Não vai acelerar não, senão eu vou cair! Peraí, deixa eu tentar! Você não vai cair, não! Ah! Não, amor! Pronto, deixa eu tentar! Seu animal! Não tem... É claro, eu sou uma aranha, meu amor, eu sou um inseto! Ah, é! Amor! Ah! Você... Aqui é um beijão, né? Você veio no esgoto radioativo dar um passeio comigo, é? Amor, eu acho que você pode seguir aí, dar um retão, que você vai torar e vai sair lá no outro lado! Nada romântico, seu animal, meu vagabundo! Calma, meu amor, não, 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 tá bom, tá bom, eu vou fazer... Você quer dirigir ou eu dirijo? Eu! Dá na porta, amor, dá na porta! Uau! Uhul! Mano, não! Esse é o passeio mais romântico, vai bater nas árvores! Ai, meu Deus do céu! Ah! Ai, essa Gwen é muito maluca! Galera, olha a bagunça que ela tá fazendo! Eu acho que isso não é nada romântico! Ai, Gwen! Vamos chegar no oceano, amor! Ai, meu Deus do céu! Uhul! Uhul! Agora sim, meu amor! Ai, a gente... Isso, velhaca, aí eu caí! Minha arama tem que salvar! Ai, não, não, não... Tá, tá, me dá a mão, me dá a mão, amor! Give your hand, give your hand for me! Amor! Ai! Ai, sim! Ai, eu não sei notar! Ai, sniper, ajuda! Amor, pera aí, pega na minha mão aqui, ó! Pega na minha mão aqui, amor! Ai, droga Pega aqui, ó Otário, agora sobe aí Amor, agora eu vou te levantar Vamos, vamos, vamos Senta aí, senta aí Vamos ter que ligar pra... Como é que é? Tem que ligar pra ninguém não, amor Eu consigo Não, tem que ligar pra aquele bicho que traz o filho É a garça É a calopsita É a calopsita que traz o nosso filho Lá dos céus Nosso filho pode trazer uma calopsita, meu amor Ele vai nascer com problema Vai ser o tijolinho Tá caçado Como é que a gente vai fazer isso? Vem aqui na polpa do barco Acho que é a polpa, a broa É a broa, né? Mas amor, a gente tem que achar certinho Não é na nuca, não É na boca Vem cá, vem, deixa Nossa, nossas almas atravessaram Uma na outra Tá beijando o nada, meu Pronto Amor, volta aqui que agora você tá grávida Você tem que subir no barco Através do beijo do amor verdadeiro Você tem direito a ter um filho Isso aí Sobe aí, amor Que agora a gente vai dar mais um passeio Tomara que essa criança não comece a chutar a tua barriga, né? Lógico que não Hã? Ela tá chutando Eu tô ficando enjoada Eu falei pra você não chutar a criança Ai, meu Deus Eu vou te levar pra uma ilha Pra você poder ter a criança Pera aí Aranha, eu tô ficando enjoada Aranha, Master Ai, meu Deus Olha aqui Uhul, desce aí, amor Desce aí, desce aí Vamos fazer o parto Um parto? Ai, meu Deus Tá, vou deixar aqui Ai, a bolsa estourou A bolsa estourou A bolsa, meu Deus Eu comprei uma bolsa, amor A bolsa É da Gucci? Não, não Muito caro Tô pegando um fogo Me desculpa, me desculpa Vem pro outro lado da ilha Esse lado da ilha é místico Cadê você? Tá lá caída Caída que nem uma jamanta Amor, agora eu vou fazer a coisa dos bebês Pera aí, pera aí Grita aí Pera aí Amor Um, dois, três, quatro Sai, criança Sai, criança Um, dois, três, quatro É de nascer no amor Ai, eu tô ouvindo chorinho Vem pra longe Eu vou jogar uma teia Eu vou jogar uma teia Ela vai ser aqui Ele tá chorando no dedo Na minha barriga Pega a teia, bebê Pega a teia, bebê Bebê, aranha Não, bate nele Ele nasceu Como você é lindo, bebê Ele puxou o pai, né Claro, com certeza Não é toda a beleza do pai aqui, né Aguentei ver um filho nessa ilha paradisíaca E isso é muito bom Amor, ele nasceu com uniforme Você viu, amor? É, porque eu puxei ele com a teia Sim Pronto Agora ficamos super felizes E eu amei essa mega aventura Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui A família do Homem-Aranha finalmente teve um filho no mundo do GTA V A gente se divertiu pra caramba Deu muita risada E gastou muito Então vai deixando seu joinha Se inscreve no canal E até a próxima brincadeira Valeu, falou e fui! Boa noite 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 Boa noite